Lojão de coxina às três irmãs, que coisa gostosa pra refazer a casa, pra ficar quentinho, pra ficar bonito. É aquilo que a gente sempre fala, não canso de falar. Não é verdade, Angela? Casa feia é esculacho, é desleixo, não tem necessidade. O preço é acessível pra todo mundo. Se me disser que não tem, quanto que é esse edredom dupla face? Deixa eu ver. Quanto aqui a etiqueta? Três pagamentos de R$ 9,50. Eu não acredito que você não tenha pra cobrir sua cama, pra não passar frio, pra dormir bem. E pra deixar a cama bonita, edredom de casal dupla face, três parcelas de R$ 9,50, é claro que qualquer pessoa tem sim. Não é verdade? Então, se não tá com a cama feia, né? Só com lençol. É porque que é, porque é esculacho. Olha a cortina. Essa cortina que você tá vendo, é uma cortina completa, com bandor, você que escolhe, tá? Pode ser meia lua, drapeada, ou de bico, tem vários modelos. Essa pode ser essa outra aqui, já prontinha, né, Angela? Prontinha. Medindo o fundo de, o forro, o fundo de renda e o bandor a escolher. Tamanho 3 por R$ 2,80. Sai três pagamentos de R$ 32,00. Também é um preço super razoável, né, gente? É uma cortina especial. E prontinhas, né? Você vai chegar em casa e pendurar. E aqui, olha, tem um gorgurão estampado, pra você fazer estofado, cortina, o que você quiser. Três pagamentos de R$ 1,90 ao metro? Só isso. Ai, que maravilha. Olha, lojão de cortina, as três esmantes, segunda a sábado, às 9h30, 19h30, 21850, 22h. Então tem na Avenida Guilherme Jorge, 394 na Vila Carrão. E na Avenida Moraes Costa, 116 na Vila Industrial, 213-4966. Tudo em três vezes sem juros. Aceita cartão de crédito e eu vou voltar já, porque tem mais coisas pra gente mostrar, né? Com certeza. E a casa fica bonita.